Desce do carro, desce do carro, desce do carro Desce do carro, irmão Desce do carro, desce do carro, bota a mão pra cima Bora, bota a mão pra cima aí Vai, Nami, tá surdo, desce Bora, bora, desce aí, mano É o seguinte Você está sem comunicação Está amarrado, sem comunicação Entra no veículo aí com o parceiro ali Isso é um sequestro relâmpago Bora Vai, vai, vai Entra no veículo Entra logo, mano Vem, 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 vem Bora, bora, bora Você está algemado, não deve fazer nada, viu Bora Vamos fechar, galera O sequestro aí, galera Aí sim Vamos levar ele pra favela lá, galera Se mexer com nós Vamos levar o cabra pro cativeiro, galera Vamos levar pro nosso cativeiro, hein Desce do carro, bota a mão pra cima, vai Não dá pra botar a mão pra cima Estou amarrado, velho Estou amarrado Bota a mão pra cima Bora, rapaz, sem gracinha, mano Bora, entra Entra, sobe aí Sobe a escada Vem Desce direitinho aí a parada, hein, rapaz Sem pirangagem, mano Nossa, é minha moto descendo, velho Sequestra a relâmpago, galera Tamo junto, hein Entra dentro da casa aí Entra dentro da casa aí, ó A branca aí Faz o inscrito Uhul Faz a animação aí, senta no chão aí Faz a animação aí Senta no chão, vai Vai, rápido Qual é o seu nome? Meu nome é Naslin, mano Fica aí sentado aí, rapaz Sem graça, rapaz Naslin Aqui é Zé Bostola Estamos sequestrando um Grande Empresário O preço do resgate É 50k Na mão Pronto Falei pra eles que Aqui era o Zé Bostola E a gente tava sequestrando o empresário O dinheiro na mão 50k Vamos ver o que é que eles respondem Eu não sou empresário não, mano Isso é uma merda É um empresário sim, rapaz Não é qualquer um Com o carro daquele não Vai aí, rapaz Fica na manha aí, filho Ele tá cansado Que já é vários dias Ele tá cansado Deu dinheiro no banco Deixa eu tirar a venda dele Deu tirar a venda dele Tirei Pode falar Quanto eu tenho dinheiro no banco? Pô, senhor Deixa só meu dinheiro no banco, senhor Por favor Quanto você tem dinheiro no banco, rapaz? Aí é problema seu, rapaz Manda mensagem pra polícia aí Você vai me deixar eu morrer de fome, mano Tô tranquilo aí com vocês, porra Eu vou tirar a corda da sua mão aí, ó Manda mensagem pra polícia aí É 50 mil, filho Até agora não me responderam nada Eu acho que eles não tão dando valor A sua vida, hein Os caras sabem que não vale 50 mil em mim, mano Eu acho que nós vamos matar ele, né? Não vai ter mais problema aqui Ele falou que tem 48 mil no banco, mano Escoltar ele lá e fazer ele sacar esse dinheiro E dar pra nós, mano Eu já falei pra polícia que é 50k E ele tem 20 minutos, hein Pra responder e dar esse dinheiro pra nós Você tem 48 mil, mano? Então vai levar a gente lá no banco, irmão E aí? Você já viu o bico da K quente aqui, mano? O bico quente? Já viu como tá quente? Olha só Olha aí na cabeça aí Você já provou o cabo da vassoura? Você já provou o cabo da K? Pega a sacola lá Pega a sacola lá Pega a sacola lá Não, 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 precisa não, mano Precisa não, velho Precisa não, relaxa aí Vamos buscar o cabo da vassoura Olha o bico da K como tá quente Olha o bico da K Tá precisando não, tá precisando não, mano Olha o bico da K como tá quente, mano E aí, Zé Bochola Nada da polícia? Nada, a polícia não A polícia não respondeu nada, irmão Não, ó Aqui, ó Do lado da favela Aqui tem um banco Tem um caixa eletrônico Vamos levar ele lá Ele saca esses 48 mil aí Bora, levanta ele aí Levanta ele aí Levanta ele aí Levanta aí Se ele não cooperar A gente vai levar ele Vamos lá no caixa eletrônico Vai entrar no carro lá Vem cá, segue aí Se ele não cooperar A gente vai levar ele A gente vai levar ele lá Naquela represa Pra tomar um banho Mais um inscrito Corre não, parceiro Corre não, parceiro Corre não, parceiro Corre não, parceiro Você está amarrado Você está amarrado Não pode correr Você está amarrado, velho Você lembrou que você estava amarrado? Você lembrou que você estava amarrado? Não pode correr Você lembrou que você estava amarrado? Não é pra esses bandido fudidos, não Entra no carro, irmão Eu prefiro que meu parceiro fique com a minha grana do que passar por esses bandidos fudidos aí. Não irmão, não tem essa não, dê valor a sua vida, dê valor a sua vida irmão, dê valor a sua vida. Como vocês vão garantir que eu vou estar livre se eu dar o dinheiro? Eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto, vai sim, eu garanto, eu garanto, eu garanto. Bora, entra no carro lá, vai. Você vai sacar, vai passar pra nós, vai sair do banco correndo, entendeu? E ninguém vai fazer nada com você, eu garanto, vai. Vai, dê valor a sua vida irmão, que tá em jogo aqui a sua vida. Vocês vão me dar meu carro de volta? Vocês vão me dar meu carro de volta? Sim, você vai sair do seu carro, vai, vai, pode ir embora. Entra no carro ali. Eu tô vinte mil por aí. Ana, vai logo. Não sai não irmão, dê valor a sua vida hein. Vai, vai, pega o dinheiro rápido. Já deu a comida a ele? Dá a comida a ele, comida e água. Ele tem comida, ele tem comida, né? Eu já deu pra ele. Tanta arma botada pro caramba. Vocês querem que eu dê todo o dinheiro pra ele? Vai logo, rapaz. Vai logo. Que não te dá comida, vai. Deixa de pirangage aí rapaz, muita pirangage aí hein. Vai logo cara. Eu já tô com fome mais. Vamos lá galera, vamos ficar aqui na espreita. Vamos ficar aqui na manhã hein galera. Vamos entrar lá na loja hein. Paz de brincadeira meu irmão. Não tá certo pô. Vai logo. A gente vai garantir a entreguidade de sua vida. Você vai sair daqui vivo com o seu carrinho dirigindo. Passa o dinheiro aí os quarenta e oito mil. Vai sair ainda de carro porra. Só o conserto do carro vai ser caro pra caralho. O que tá em jogo aqui é sua vida. Vai logo essa bosta aí. Para de enrolar irmão. Entrega os quarenta e oito mil parceiro aí de blusa azul. Que tá aí do seu lado aí. Passa aí, passa aí, vai. Não, eu não peguei ainda, não peguei ainda. Eu quero que fique só um aqui. Então pega logo porra. Os outros vão embora, deixa meu carro aqui. Só um fica aqui, meu irmão. Ô irmão, você ainda não caiu na real. Você aqui não tem poder de negociação nenhuma. Quem negocia aqui somos nós. Saco o dinheiro, passa o dinheiro. Você não sabe acender o meu cartão. Olha irmão, você tá conversando demais, velho. Só um aqui. Olha que tensão, velho. Olha como meu dedo costa, mano. É, pelo que parece que ele viu o Dakar que é o líder, não é? Vou passar pra ele, peraí. Não. Passa logo aqui, rapaz. Passa por de camisa azul aí. Passa pra ele. Passa pra quem? Passa aqui, vai. Por de camisa azul aí, isso. Pé próximo de você. Pega logo, meu amigo. Pega o teu carro aí e fica ostentando com essa bosta, velho. Aí, parceiro. Vamos aí. Passou, passou. Os 48 mil? Passou, passou. Bora, pega o seu carro e vai embora aí, vai. Vai, desistir. Mais um inscrito. Uhul. Uhul. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá, parceiro. Cadê o maçorózinho? Aí, deu tudo certo. E aí, ele saiu e foi embora, galera. Deu um tirinho só pra... Pra poder eu não engolir a raivinha com o parceiro aqui. E segurei, né, galera? Porque o dedo coçou, hein? Uhul. É tudo nosso, hein? Uhul. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti